Música Segunda-feira você tem um show lá no... No Tom Jazz Segunda-feira a partir das 21 horas E o que mais você vai fazer aqui para o São Paulo? Eu estou fazendo divulgação do EP Eu tenho um show na Friends, mas é um show fechado Friends? Na Friends que é o selo que está lançando Ah, tá Um novo selo Friends Music E é um selo que a diretora artística É uma cantora maravilhosa É uma pessoa que eu sou fã Que é a Vânia Abreu Ah, da senhora da Vânia Abreu? É, ela que é a diretora artística desse selo novo aí Friends Music Friends Music Bacana É um dos primeiros trabalhos então da Friends? Sim, tem esse, tem o meu CD E tem o CD dos machistas Os machistas É, que é um coletivo Eu não vou trazer aqui os machistas, ô menina Você vai me fazer, então vou estar aqui de novo, viu? Eu faço parte dos machistas Você faz o machismo dos machistas? É, é um coletivo Com mais dois compositores e cantores Um aqui de São Paulo que é maravilhoso Meu parceiro também, Marcelo Quintanilha E o Tênis Fondel Reis Já veio aqui o Marcelo Quintanilha Isso, nós somos os machistas Os machistas E a gente toca machinhas inéditas Nossas machinhas autorais E a gente resgata aquela coisa dos antigos carnavais Marchinhas É super divertido É um trabalho que eu sou apaixonada Aquelas coisas tão ingênuas É, não, pô Eu preciso... Aquelas coisas bobinhas, vamos dizer assim É, é, é Muito gostoso de ouvir Irreverentes Irreverentes Irreverentes, né? Muito legal Que mais que a gente vai agora? Agora sim Tem mais duas aqui Vamos fazer o sujeito imperfeito Sujeito imperfeito A participação da Isabela Taviana Isabela Taviana no CD aqui Isso Tate com a gente Eu começo tantas vezes E me apego ao começo Já no meio desespero E tanto que tu peço Minha cena não tem jeito É suor trabalho feito E deixo, deixo, deixo ruim Eu perfuro tantas ondas Atropelo os meus desejos Eu pulei as minhas cercas E insisto no meu erro Eu não vejo os meus defeitos Estou fora do meu eixo E deixo, deixo, deixo Eu vou E não sei aonde vai dar Aqui ou lá Em qualquer lugar De norte ao sul de mim Eu vou Querendo não hesitar Me perco tentando Me encontrar Num labirinto sem fim Uuuuh, menina Que bárbara Que letra que tem isso aqui Que letra bárbara Essa aqui Eu me identifico muito Com isso aqui também Poxa, total eu Vou ler as minhas cercas Que insisto no meu erro Não vejo meus defeitos Estou fora do meu eixo Também, super Autodeográfica essa música pra mim Tem tudo aqui Nossa Aqui você fez mais a letra Ou mais a música No Sujeito Perfeito Essa música é uma espécie De condomínio Condomínio É Assim, porque a minha relação Com a Isabela É uma relação de amizade Muito forte Então No Rio Eu estou sempre na casa dela Está sempre na minha casa Sarau É E a gente As pessoas até reclamam Quando ela faz festa lá Porque a gente Começa a fazer música É Ou essa melodia aqui Ou a letra Não sei o que Começamos a fazer música E o povo fica Não, vocês não vão cantar as músicas Entra aí Não se divertir Não parei Que a gente está fazendo a música É minha empresária Fernanda Ela também escreve poemas E poesias E ela sempre está junto comigo Nesses eventos Fernanda Alves Ela também já fica ali Do lado Aí a Milena também Que é cantora e compositora Que é cantora É a Milena também É minha parceira E a gente está sempre juntas Assim Aí ela também já estava ali do lado Já falou alguma coisa E tem uma outra amiga da Isabela Que também é cantora Que chegou Não sei o que A gente conseguiu fazer nós duas Mas depois virou Virou um condomínio Música minha da Isabela Milena Pitaco daqui Pitaco dali Fernanda Da André Amor Tizum Nossa Mas resultou muito bonito Mas foi feita com amor Todo mundo ali Fazendo a hora Deu uma frase